Bom, agora que você já conhece, já sabe como retirar, fazer a troca da água, retirando o elemento filtro da sua estação de tratamento de água, é necessário que você saiba também como fazer a sepsia, a limpeza do recipiente. E é muito simples, basta você retirar o elemento filtrante, pôr a mão dentro da estação de tratamento de água e com sabão neutro e uma esponja fazer a limpeza, ok? Bom, é muito importante também, gente, nós lembrarmos que esse processo deve acontecer de 15 em 15 dias, pois a água que fica parada aqui dentro é uma água que vem da sua torneira com algumas impurezas, daí a necessidade de esse recipiente estar sempre limpo, ok? E aí A CIDADE NO BRASIL